Neste vídeo mostraremos como é possível ligar seu computador no Tropos a partir do pendrive criado nos vídeos anteriores. Para entender melhor como funciona o procedimento é interessante saber como os computadores geralmente carregam seu sistema operacional ao serem ligados. Quando o computador é ligado ele executa uma série de tarefas automaticamente. Uma dessas tarefas é navegar pelo disco rígido instalado na máquina até encontrar um sistema operacional disponível para ser ativado. Essa ativação também é chamada de boot. No caso do Tropos nós queremos que o computador ao ser ligado busque por um sistema operacional em um local que não seja o disco rígido mas sim o pendrive inserido na máquina de maneira que precisamos intervir nas tarefas automáticas do computador e mostrar a ele onde está o nosso sistema operacional. Os computadores mais atuais entretanto vem saindo de fábrica com um mecanismo de boot mais sofisticado que dificulta o processo manual por isso antes de tentar inicializar o Tropos devemos preparar a máquina para o procedimento de boot alterando algumas configurações na BIOS. Acessar a BIOS varia de máquina para máquina por isso é recomendado consultar o manual do fabricante do seu computador. No exemplo do vídeo iremos iniciar o computador e apertar a tecla ESC imediatamente. No menu de inicialização selecione a opção Computer Setup. Na aba Security selecione a opção Secure Boot Configuration. Dentro da janela devemos alterar três opções. Marque Secure Boot como Disable, Legacy Support como Enable e por último marque Fast Boot como Disable. Salve as configurações e desligue a máquina. Agora que entendemos o procedimento de boot e configuramos a BIOS vamos às instruções. Primeiramente devemos desligar o computador em que queremos ligar o Tropos. Com o computador desligado insira o pendrive em uma de suas portas USB. O próximo passo é ligar a máquina, mas fique atento pois agora é o momento que devemos intervir e mostrar ao computador onde buscar o sistema operacional. Assim que for ligado o computador mostrará algumas informações padrão, geralmente em um fundo escuro. Preste atenção na parte inferior da tela, pois lá deve ser mostrado o atalho necessário para entrar no Boot Menu. O Boot Menu é onde estarão listados todos os possíveis locais onde o computador poderá encontrar um sistema operacional e para entrar nele geralmente se usa uma das teclas de função F1, F2 e etc. No exemplo do vídeo a tecla é F9. Se tudo correu sem problemas, a tela deve mostrar uma lista com os dispositivos de armazenamento, onde deve aparecer o nome do seu pendrive, o disco rígido entre outros. TROPOS. Alguns nomes comuns são SanDisk, Kingston, General e etc. No caso do vídeo, o pendrive se chama Kingston. Basta selecioná-lo e esperar o sistema operacional inicializar normalmente. Para entrar no TROPOS, o login e a senha são TROPOS. ERROS COMUNS Um erro frequente nesse processo é o pendrive não ser reconhecido. Para isso você pode tentar o procedimento novamente utilizando uma outra porta USB. Se o pendrive foi reconhecido, mas o TROPOS não inicializou corretamente, pode ter ocorrido algum erro durante a gravação do pendrive e você pode tentar regrava-lo seguindo os passos mostrados no vídeo anterior. Se ainda assim você não está conseguindo usar o TROPOS, entre no fórum de suporte e relate seu problema. Algum outro usuário poderá lhe ajudar. TROPOS Transcrição e Legendas Pedro Negri